Prefeito, é só porque o Pedro tocou aqui no assunto do governador João Doria, o senhor disse que poderia, como ele, ter sido candidato ao governo em 2018 e o senhor e João Doria tem uma trajetória parecida, foram eleitos em 2016, eram novatos na política, eram empresários, hoje ele é governador, está nessa posição de que pode ser candidato a presidente, mas ele tem uma rejeição muito alta aqui em São Paulo, ele foi escondido pelo prefeito Bruno Covas na campanha e o senhor, pelo contrário, tem uma aprovação alta, foi reeleito. Como que o senhor vê essa diferença entre a trajetória do senhor e dele, que começou igual, mas hoje é bem diferente? É completamente diferente, eu sou completamente diferente do que ele é, entendeu? Agora, eu não sou melhor do que ele não, tá? Eu sou diferente, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então, eu não tenho, nunca conversei com ele, primeiro, nunca conversei com ele, nem com Bruno Covas, nem com o Guilherme Boulos, nunca conversei com nenhum deles aqui. Mas eu tenho a minha trajetória, eu não, eu não, eu tenho o que eu acho que eu faço o que eu acho que é certo, né? Eu acho que eu tenho que olhar para o meu pessoal e falar assim, eu não quero marqueteiro na minha campanha. Não? Eu falei, não. Porque se tudo que foi feito não for reconhecido, me tira dessa cadeira. É simples assim. O senhor acha que ele vive de marketing? Não, eu não quero, aqui, eu não quero, eu não quero, ó, eu vou resumir para você. O Bruno Covas falou que vai lá no Jair Bolsonaro buscar dinheiro, você imagina eu vou comprar inimigo aqui agora, se ele não quis. Então, eu sou completamente diferente. Eu entreguei e fui buscar o resultado na urna, né? Eu ganhei em todas as urnas, não ganhei em zonas eleitorais, não. Urnas de Belo Horizonte, sem exceção, foi a zero. E, prefeito...